O que é isso? O que eu revezava fora daqui era aquela oportunidade de tu ir na pista. Mas parece que agora os caras estão revezando aqui dentro, velho. Aí tá foda, aí tu não sai mesmo, tu tá entendendo, mano? Pô, mano, esses caras parece que jogaram semente de soldado aqui dentro, ligado? Que brota nos cantinhos dos meios fim, nos cantinhos das casas, nas entradas do poeiro, tá ligado? Nos matinhos por aí, que eu vou falar pra tu na moral, mano. É igual tu fica aí jogar semente de maconha, num vaze e brotar uma porrada, meu irmão, que eu vou falar pra tu na moral. Aí eu não tô aguentando essa porra não, mano, na moral. Porra, nem fala, moleque, nem fala. É muito mesmo, velho, é muito. Eu não me arristo, não. Bagulho doidão, mano, tá ligado? Mas é isso mesmo, mano. É aquilo que tu falou, mano. Quem ficar, velho, vai contar a história do início ao fim. Nós temos história do início. E o fim vai ser quando os caras saírem, tá ligado? Nós pegamos aí, foi a choque aqui dentro, cara. Eu vi, foi a choque aqui também, eu correndo pra lá, correndo pra cá. Igual eu tô te falando, eu prefiro que os caras dê choque, velho. Tinha que vir, Ximbica. Dava pra ficar, é braze vinha, era três, quatro braze. Mas não descia assim de pé no chão e ficava batendo igual os caras tá batendo, não. Respeita a gente, né, mano? Você sabe que é complexo da maré, porra, o bonde do astronauta. Eles têm medo, né, mano? Não vem naquele pique. Mas agora esses caras aí, mano, eu não quero saber não, velho. É muito. Então, mano, eu participei do início, do começo, a gente junto lá no Palace, lá sendo cercado lá, entrando no setor e pedindo pro pai do céu pra não bater. Porra, bagulho doidaço. Pô, mano, eu vou falar pra tu na moral, mano. Antes tivesse os PQD aí também, né, mano? Antes tivesse esses caras aí, porque esses caras que estão novo aí, porra, eu vou falar pra tu na moral, esses caras tá pior do que eles. Porra, é verdade, velho. Esses caras tá pior porque eles são a maioria, velho. O cara tava falando lá na associação lá, o Irmala, que o efetivo do PQD era menos do que esses daí. Mas, eles tinham falado que os caras iam ficar posicionados lá fora, não foi esse papo que veio pra gente? Porra. Os caras tacaram o efetivo, foi todo aqui dentro, filho. Uma estratégia que assim, nisso, qualquer... Mano, tu virar o brisolão, não tem blitz. Tu descer o chocolate ali, quem vai ganhar pro papai, tem uma blitz ali. Na cruzada, pistão, perto da Solange ali, onde vem o Salgado, tem uma blitz. No Ronaldinho, tem uma blitz. Os caras ficaram ali na C10, C11. Na Aquário, tava lotado. Ó o PQD que os caras tá fazendo, como é que tu vai andar, velho? Tá ligado? E botaram três tanques lá na empresa, um jipe na empresa, tampou dezessete e dezoito. Acabou a favela, filho. Foi isso que os caras fizeram, entendeu, mano? Ontem. Porra, caralho, mano. Tá fora, mas também vou falar pra tu na moral, mano. Sabe por causa que ocasionou essa parada todinha aí também? Aquela porra daquelas enquadradas que o cara tomou, uma lá na baixa, aquela outra que a gente enquadrou aqui, porra. Isso aí piorou mais ainda a nossa situação. Porra, fala pra tu na moral, mano. Se pudesse voltar atrás, caralho. É, porra, mas aquilo, mas o TH falou, mano. Aquilo, pra aquilo, fudeu mais o Cuca Creuza. De repente, ele fez numa situação pra como? Pra tentar, né, mano? Os caras viram que o pique da gente é tranquilo, a gente não quer par. Os caras respeitar a gente. Foi nesse pique, nessa intenção. Os caras respeitar a gente, a gente tem que respeitar o espaço deles. Se a gente tiver a compreensão de passar pela hora principal e deixar a viala com a gente, e dentro disso daí não vai ter estresse, pá. Rapaz, mas eu já tinha noção, pá. Por que que os caras não quis ideia, caralho? Isso já veio ontem no comandante lá de cima, mano. Não tem ideia pra vagabundo. Nossa efetiva é maior e a gente vai ocupar a maré, mano. Tá ligado? Dentro disso daí fudeu mais ainda. Que os caras do superior soube que foi enquadrado a tropa deles. Pô, mas que porra é essa? Dentro disso aí o culpado vai enquadrar a nossa tropa e envia mais, filho. Bota pra fudê, não quiser pra vagabundo. Foi o que aconteceu, filho. O que tá acontecendo não tem nem papo, filho. Porra, dentro disso daí a gente tá mais preso do que... Tranquilo, papai do céu, vai dentro.